Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o que, deixou de fazer o que, que propostas carregam. Então eu trago ao candidato uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso ou não? Virou aqui. A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar, acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região Oeste e Norte. Vamos dar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína, chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com nove juízes em três instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia. Seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você estava inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é assabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche, você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele que está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline, você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. Então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco, silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor tem, siga o seu tempo, por favor. Voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida, kids? Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o da Atena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade. Tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A polícia, a polícia federal realmente está me investigando, sabe por quê? A polícia federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha. Eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não precisa de ficar com o caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for. Eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade. Se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é um apoiador de ramais, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ninguém está falando da sua índole não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui, quer chamar sua atenção só para aquele? Vai continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade. É quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidato aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso. E que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Estou cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso que você fica zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M aí. Faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público. Porque vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses cantos de concentração, que todo mundo fica romantizando como favela. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor. Obrigado, Eneg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui e disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora, na minha rede social, a cópia da sentença de condenação do Marçal por quatro anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o da Atena queria sair. Acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura. Pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado. Você é o culpado. Olá, rapaziada. Recado rápido para vocês aí. Obrigado pela audiência aí. 3 milhões de views por mês que estamos fazendo. E 5 mil inscritos por mês também que estamos fazendo, desde fevereiro. Isso tudo, obrigado a vocês aí, beleza? Se quiser compartilhar comigo, também chegar, como eu cheguei, também ganhar em dólar aqui, trabalhando para o YouTube. Vai na aba sobre esse canal aqui e descobre com. Beleza? Vamos embora para a notícia. Um abraço.